Boa noite, o meu nome é Conceição, eu tenho 70 anos e quem escreve esse relato é o meu sobrinho. Isso aconteceu uns 40 anos atrás, no estado do Pará, em um povoado chamado Sapucaia. No meu povoado não tinha luz elétrica e nem água encanada, a gente ia buscar água em uma fonte no brejo, lá era um lugar bonito durante todo o dia, com longos pés de zussara e buriti. A fonte dava água cristalina e todos do povoado iam buscar água lá para seu consumo diário. Minha casa era de taipa, assim como muitas das casas do povoado. Ali quem tinha casa de tijolos eram só os que tinham mais condições. Eu morava com meu marido Sebastião e a gente tinha um bebê de 8 meses. A gente vivia de roça e meu marido vendia nossa produção na cidade para os donos do comércio. Tudo estava tranquilo. Meu marido saia para vender a produção de farinha na cidade, enquanto eu ficava em casa cuidando do bebê e das criações, como porcos e galinhas. Era inverno e eu e meu marido estavam sentados na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Caía uma chuva lá fora. Quando ouvimos um barulho no chiqueiro dos porcos. Meu marido então pegou uma espingarda e foi ver o que era. Passou alguns minutos e deu para ouvir um tiro. Depois, meu marido voltou para casa bem assustado e mandou eu fechar bem as portas e as janelas. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas fiz como ele mandou. O barulho no chiqueiro parou e meu marido parecia estar com medo de algo que eu nem sabia o que era. Ele apenas olhava para a porta enquanto recarregava a espingarda. De repente, deu para ouvir passos ao redor da casa. O meu marido mandou eu apagar a lamparina. Eu apaguei e ele foi até uma brecha da janela e começou a olhar. A gente criava dois cachorros, que logo deram um alarme e começaram a latir. Mas o que quer que fosse que estivesse lá fora, começou uma briga com os cachorros. E meu marido continuava na janela, olhando pela brecha. Isso durou a noite inteira e já na madrugada, parou. Quando tudo voltou a ser silêncio, eu perguntei. O que era que estava lá fora? Meu marido respondeu. Um lobisomem. Aquela resposta fez-o gelar a espinha. Eu perguntei novamente. Um lobisomem? Ele respondeu. Sim. Eu estava indo ver o que aconteceu com os porcos, para eles estarem gritando. Eu fui bem devagar, porque eu pensava que era algum ladrão. Eu levei só uma lamparina, mas não acendi até chegar bem perto. Quando eu me aproximei mais, eu acendi a lamparina e cragueei. Olhei um animal que parecia um cachorro e comia um dos porcos. Só que ele era enorme. E mesmo com a escuridão, deu para ver que ele tinha um rosto horrível com grandes presas. Aquilo ficou de pé e rosnou para mim. Eu dei um tiro, mas parece que não fez nenhum efeito. Aquilo partiu para cima de mim. E eu corri até aqui. Por isso, mandei você fechar as portas e as janelas. Mas, parece que ele queria me pegar do mesmo jeito. Se não fosse os cachorros, talvez ele tivesse tentado entrar. Depois de ouvir isso, eu fiquei com mais medo ainda. Por incrível que pareça, o bebê não acordou com os barulhos. Eu ainda perguntei para o meu marido. — O que você viu pela janela? Ele respondeu. Os cachorros tentando morder a fera. Mas ela os jogava longe e eles voltavam de novo. Eu procurei um jeito de atirar, mas fiquei com medo de acertar um dos cachorros. Então, quando começou a aparecer os primeiros raios de sol, o lobisomem entrou na mata. Já de manhã, os vizinhos vieram saber o que tinha acontecido para o meu marido atirar de madrugada. Então, nós contamos tudo o que tinha havido. Compadre João disse. — Eu já ouvi a história dessas coisas. Aconteceu lá por lado do Brejo Novo, faz um mês atrás. Lá, ninguém saía de casa à noite, com medo desse bicho. Ele atacava até os viajantes nas estradas. Depois de ouvir essas histórias, ficamos com mais medo ainda. O meu marido mostrou para eles o porco que o lobisomem tinha comido. O porco estava com metade do seu corpo devorado. E também havia rastros da coisa por onde ela passou. Naquele dia, fomos buscar água na fonte. Mas fomos em um grupo de mulheres e alguns homens nos acompanharam. A gente sabia que lobisomem só ataca à noite. Mas mesmo assim, estávamos com medo. Já no final da tarde, todos fecharam suas portas bem cedo. Inclusive nós. Colocamos os cachorros para fora de casa e acendemos uma fogueira no chiqueiro dos porcos. Tentando assim afastar a criatura. Já por volta das 22 horas, ouvimos um tiro no sítio vizinho. Meu marido logo pegou sua espingarda e foi para a janela. Não demorou muito e a criatura apareceu na frente da nossa casa. Ela deu um uivo e os cachorros foram para cima. Então começou de novo a briga dos cachorros com o lobisomem. O bebê dessa vez acordou e começou a chorar. Então meu marido, ouvindo o choro do bebê, olhou que a criatura ignorou os cachorros e veio em direção à nossa casa. Então meu marido atirou. Mas a criatura continuava vindo em direção à casa. Eu coloquei o bebê no peito e ele logo se cagou. Mas a criatura ficou correndo ao redor de nossa casa. Meu marido tentava recarregar a espingarda o mais rápido possível. E a criatura parou de correr ao redor da casa e começou a se lançar contra a porta. Meu marido, depois de recarregar a espingarda, deu mais um tiro em direção à porta. A criatura continuava tentando derrubar. Foi aí que ouvimos outros tiros. Eram nossos vizinhos que vieram nos socorrer. A criatura, vendo que estava em desvantagem, voltou correndo para a mata. Então, ouvimos os vizinhos chamarem por nosso nome e abrimos a porta. Era compadre João e outros dois vizinhos. Eles disseram. Sebastião, nossos sítios também foram atacados. Seu João atirou no lobisomem e nos reunimos e fomos atrás da criatura. E ela veio direto para cá. De longe, deu para ver ela tentando derrubar suas portas. Por isso, nós atiramos. Aquilo anda de pé, como gente. E sem dúvida nenhuma é um lobisomem. Meu marido contou que a criatura ficou muito furiosa quando ouviu o nosso bebê chorar. O meu marido se juntou com os vizinhos e foram atrás do bicho, levando vários cachorros e armas. Mas naquela noite não encontraram mais nada. Os dias foram se passando. E aquele lobisomem atacava todos os sítios e devorava as criações. Os homens até tentaram matar a criatura. Mas era muito esperta. Porcos, galinhas, bois e o pior. Duas pessoas. Essas duas pessoas eram caçadores do nosso povoado. E um dia, depois do ataque, eles foram em busca do lobisomem na floresta. E dessa vez, eles encontraram. Eles atiraram na criatura. Mas essa não pareceu ter sofrer muitos danos. Já que partiu para cima deles e os destroçou. Nós encontramos os corpos só no outro dia pela manhã. Depois desses ataques, os homens do povoado acharam melhor não ir buscar a criatura de noite. Já que ela levava vantagem. Então, todos, quando anoitecia, fechavam as portas e janelas e ficavam armados dentro de casa. Nesse período, a criatura devorou várias criações. E foram inúmeras vezes que ela tentou invadir as casas dos moradores. Em outra noite, mais uma vez, ouvimos passos do lado de fora de nossa casa. Em seguida, um uivo. Depois, os cachorros começaram a latir. E eu e meu marido já estávamos deitados. Então, a gente se levantou e foi para a sala. E grande foi nossa surpresa quando vimos que a criatura já estava com a cabeça para o lado de dentro da casa. Isso mesmo, ela cavou a parede que era de barro e tentava entrar na casa. Mas só tinha conseguido colocar a cabeça para o lado de dentro. Mas a criatura, ao nos ver... Pessoal, um recado rapidinho aqui. É sobre o canal O Mundo Invertido. É um canal que eu fiz junto com o Joel, que a gente está em uma parceria. Aí cada um posta um vídeo lá. Tem vídeo meu, tem vídeo dele. E cada um vai postando. Só antes de chamar vocês para conhecerem. Um canal muito bom, com umas histórias muito boas. É focado mais em contos. Então, vai lá. Se inscreve lá. Espero que vocês gostem. Beleza? Bora para o vídeo. Tchau. Tchau.